Quando comparamos o triângulo ABC com o triângulo XYZ, é bastante claro que eles não são geometricamente iguais. Temos aqui dois triângulos com tamanhos bastante diferentes. Mas, ainda assim, parece estar a acontecer aqui algo de interessante entre estes dois triângulos. Parece existir algum tipo de relação entre estes dois triângulos. Reparem que todos os ângulos correspondentes são congruentes. Reparem que o ângulo BAC, o ângulo de vértice em A, é congruente com o ângulo YXZ. E também o ângulo ACB é congruente com o ângulo XZY. E o ângulo CBA é congruente com o ângulo ZYX. Portanto, todos os ângulos correspondentes são iguais, são congruentes. E se olharmos para o comprimento dos lados correspondentes, Vemos que também existe aqui uma relação. Todos eles são proporcionais. Reparem que, para irmos do comprimento do lado XY, onde tínhamos um 5, para o comprimento do lado correspondente, o lado AB, onde encontramos um 15, basta nos multiplicar por 3. Se olharmos para o lado ZY, que no triângulo rosa corresponde ao lado CB, então, reparando nos seus comprimentos, também aqui, multiplicando este comprimento de 7 por 3, vamos parar ao comprimento 21, multiplicando por 3. E também, se olharmos para o lado maior em cada um destes triângulos, para irmos do comprimento do lado ZX para o comprimento do lado CA, também transformamos um comprimento no outro, multiplicando por 3. Portanto, aquilo que estamos a perceber é que o triângulo ABC é uma versão ampliada do triângulo XYZ. Se os lados correspondentes tivessem exatamente o mesmo comprimento, então, teríamos dois triângulos congruentes, dois triângulos geometricamente iguais. Mas aqui, apesar de termos a mesma forma, não temos o mesmo tamanho. Aqui, temos uma versão ampliada deste triângulo. Ou, se pensarmos ao contrário, podemos dizer que este triângulo é uma versão reduzida do triângulo cor-de-rosa. Esta é uma redução deste triângulo. E, portanto, não podemos dizer que estes triângulos são congruentes, mas existe, de facto, uma relação entre eles. Dizemos que estes triângulos são semelhantes. Aquilo que aqui temos trata-se de semelhança de triângulos. E podemos dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ. O que estamos aqui a dizer é que os triângulos que aqui temos, o triângulo ABC e o triângulo XYZ, são semelhantes. O que aqui temos são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes. E o que é que percebemos por este exemplo que têm de ser triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes têm de ter a mesma forma, têm a mesma forma, têm a mesma forma, mas o tamanho, o tamanho, o tamanho pode ser diferente. Pode ser diferente. Pode ser diferente desde que respeita tal proporcionalidade entre comprimentos de lados correspondentes. Quando temos triângulos congruentes, precisamos que a forma e o tamanho sejam os mesmos. Quando temos triângulos semelhantes, basta-nos que a forma seja a mesma. O tamanho poderá ser uma versão ampliada ou reduzida do outro triângulo. E quando falamos de triângulos, o que é que resulta do facto de a forma ter de ser a mesma? Isto significa que dois triângulos semelhantes vão ter ângulos correspondentes iguais, tal como vimos aqui. Estamos a dizer que os ângulos correspondentes são congruentes. Os ângulos correspondentes são idênticos, são iguais, têm a mesma amplitude. Ou seja, aquilo que estamos a dizer é que o ângulo BAC é congruente com o ângulo YXZ. O ângulo BAC é congruente com o ângulo YXZ. e o ângulo ACB é congruente com o ângulo XZY. O ângulo ACB é congruente com o ângulo XZY. E o ângulo CBA é congruente com o ângulo ZYX. Estamos a dizer que o ângulo CBA é congruente com o ângulo ZYX. E assim, aquilo que estamos a dizer é que se temos dois triângulos que são semelhantes, então os ângulos correspondentes vão ser congruentes. Os ângulos correspondentes têm a mesma amplitude. Mas isto funciona nos dois sentidos. Se conhecermos dois triângulos cujos ângulos correspondentes são congruentes, então sabemos que esses dois triângulos são semelhantes. E agora, o que é que podemos dizer sobre o tamanho? Quando temos dois triângulos semelhantes, aquilo que dissemos é que os comprimentos dos lados correspondentes teriam de ser proporcionais. Vamos escrever isso. Os comprimentos dos lados correspondentes são proporcionais. Isto significa que, ao multiplicarmos os comprimentos dos lados de um dos triângulos por uma razão, por uma constante, vamos obter os comprimentos correspondentes no outro triângulo. Aqui no nosso exemplo, multiplicando os comprimentos deste triângulo por 3, vamos obter os comprimentos correspondentes neste triângulo. E essa constante, essa razão, tem de ser a mesma que se usa para multiplicar todos os comprimentos. Se multiplicássemos este comprimento por 3, mas depois este multiplicássemos por 2, então já não tínhamos triângulos semelhantes. Todos os comprimentos têm de ser multiplicados pela mesma constante, pela mesma razão. E não tinha de ser 3, poderia ser, por exemplo, 7. O que interessava era que multiplicássemos todos eles por 7. Todos eles pelo mesmo valor. Se começarmos, por exemplo, por olhar para o lado maior de cada um destes triângulos, aqui o lado AC e aqui o lado XZ, podemos escrever que o comprimento de AC é igual a uma constante, uma razão, vezes o comprimento do lado XZ, sendo que esta constante, aqui no nosso exemplo, era o 3. Da mesma forma, se olharmos agora para os lados menores em cada um destes triângulos, podemos dizer que o comprimento AB é igual a essa mesma constante K vezes o comprimento do lado menor no triângulo amarelo, vezes o comprimento XY. E ainda, se olharmos agora para o lado de comprimento intermédio, podemos dizer que o comprimento BC é igual à mesma constante K vezes o comprimento do lado intermédio no outro triângulo, ou seja, o comprimento do lado YZ. E também podemos apresentar esta relação de outra forma. Podemos dizer que o comprimento do lado AC dividido pelo comprimento do lado XZ dividido pelo comprimento do lado XZ terá de ser igual ao tal K, a tal constante. Da mesma forma, podemos dizer que o comprimento do lado AB dividido pelo comprimento do lado XY terá de ser igual a K. E o comprimento do lado BC dividido pelo comprimento do lado YZ terá também de ser igual a esse mesmo K, a mesma constante. Estamos, portanto, a dizer que a razão entre o comprimento de lados correspondentes tem de ser constante, tem de ser igual. E, por isso mesmo, também podemos escrever estas três igualdades que aqui temos de outra forma. Podemos escrever que a razão entre o comprimento do lado AC e o comprimento do lado XZ terá de ser igual à razão entre o comprimento do lado AB e o comprimento do lado XY e terá ainda de ser igual à razão entre o comprimento do lado BC e o comprimento do lado YZ. Estas razões terão de ser todas iguais entre si e, por sua vez, iguais a este tal K, esta tal constante, que neste exemplo era 3. E também aqui, se temos triângulos semelhantes, então os comprimentos dos lados correspondentes têm de ser proporcionais, mas também, se tivermos triângulos cujos lados correspondentes são proporcionais, então temos triângulos semelhantes. Da mesma forma, se temos triângulos cujos comprimentos dos lados correspondentes são proporcionais, então esses triângulos vão ter os ângulos correspondentes congruentes. Esses triângulos vão ter os ângulos correspondentes congruentes. E, se temos triângulos com ângulos correspondentes congruentes, então os comprimentos dos lados correspondentes desses triângulos serão proporcionais. E, portanto, isto também é verdade. Neste exemplo, vimos que multiplicando os comprimentos dos lados correspondentes por 3, obtínhamos uma ampliação. Reparem que, se multiplicarmos aqui por um número que é maior do que 1, vamos sempre obter aqui um número maior do que aquele que tínhamos aqui. E, por isso, aquilo que estamos a dizer é que se o K for maior que 1, aquilo que vamos obter é uma ampliação. Uma ampliação. No entanto, poderíamos considerar que queríamos ir deste triângulo para este. Queríamos uma redução. E o que teríamos de fazer? Por quanto multiplicamos os comprimentos deste lado para obter os comprimentos deste? Se daqui para aqui multiplicamos por 3, para ir deste para este, multiplicamos por 1 terço. Multiplicamos por um número que é menor do que 1. Se o K for menor do que 1, vamos obter uma redução. Vamos obter uma redução. Mas, atenção, não nos basta que o K seja menor que 1. O K tem também de ser maior do que 0. Tem de ser maior do que 0 para que tenhamos um valor para o comprimento. E isso terá sempre de ser um valor positivo. Além disso, o que acontece se o K for igual a 1? Se o K for igual a 1, aquilo que vamos obter é exatamente o mesmo comprimento de partida. Ou seja, aquilo que estamos a dizer é que se o K for igual a 1, o que vamos obter é uma figura geometricamente igual à inicial. Vamos obter uma figura congruente. Os dois triângulos serão geometricamente iguais. E isso permite-nos perceber o quê? Permite-nos perceber que os triângulos congruentes são, na realidade, um caso particular dos triângulos semelhantes. Isto significa que, se temos dois triângulos congruentes, congruentes, dois triângulos congruentes, então, temos necessariamente triângulos semelhantes. Temos dois triângulos semelhantes. Porque eles vão continuar a ter a mesma forma e o tamanho é proporcional. É proporcional de razão 1. Mas, ao contrário, como vimos neste exemplo, não é necessariamente verdade. Temos dois triângulos semelhantes e não são congruentes.